O principal, masculino, ganhamos no Master, ganhamos no feminino e na classificação geral fizemos primeiro, segundo e quinto, só para ter um controle da categoria da equipe. Nós estamos aqui ao lado de Jair Rigotti do programa Hora do Pescador, o homem que entende tudo de pesca. Jair, obrigado por falar com a equipe aqui do NET Cidade, você que tem tanta experiência em torneios de pesca, de arremesso, o que está achando dessa prova aqui do Aramaçã? Bom, como sempre, este é, sem sombra de dúvidas, o maior torneio de pesca do Brasil e a gente faz questão todos os anos em compartilhar dessa festa bonita, porque realmente não é uma festa só do pescador, quer dizer, o aspecto maior não é o peixe, mas sim, isto que o Clube Atlético Aramaçã consegue fazer, que é agregar centenas e centenas de pescadores e milhares de acompanhantes que fazem, aonde quer que vá, uma grande festa, não só enaltecendo o Clube Atlético Aramaçã, a cidade de Santo André, mas sim o município, Hora desta feita em Peruíbe. Jair, eu queria que você explicasse um pouquinho para o assinante do NET Cidade o que é a pesca de arremesso, o que ela tem de diferente do pescador de final de semana comum e daquele que pesca em alto mar? Bom, o arremesso em si seria uma outra pesca, não é a que nós fizemos, a nossa foi a pesca de praia e a pesca normal, a do arremesso seria apenas do lançamento aí que o pessoal costuma fazer, mas essa de arremesso de praia do Clube Atlético Aramaçã é a do peixe mesmo, é a de praia, é a popular, é a que envolve centenas e centenas de pescadores, e a do lançamento, que não é o nosso caso, é apenas para mediar distâncias e tudo mais. Pescaria, é técnica ou sorte? Não, é técnica. Sorte pode ser para um peixe, pegar o maior peixe do dia e tal, mas ninguém vai fazer sorte com muitos peixes, é a técnica realmente que decide, é o equipamento, é a isca correta, é lançar no local correto, é as minúcias que o dia a dia vai ensinando a gente. Galinhos, que espécimes que estão pegando mais aqui esse ano? É, ontem foi na linha de bagre, assim como a maioria, tivemos aí no máximo 20% de outras espécies, foi o bagre, hoje o bagre também está imperando, mas hoje já deu uma caída aí, estamos aí com 40% de bagre e 60% das outras espécies. E qual o segredo para uma boa pesca? O que precisa? É um equipamento, é alguma técnica especial? O que faz a diferença? O que faz a diferença é tudo. Primeiro porque pescaria não é sorte, pescaria é técnica pura. Então, a gente, nossa equipe, não se prepara na véspera de vir para cá, nós fazemos várias reuniões, é lógico sempre acompanhado de um bom churrasco, mas sempre fazemos várias reuniões e para decidir todo tipo de tralha que vai ser usado, espessura de linha, tamanhos de anzóis e logicamente sabendo do local, né, que os peixes são de pequeno porte, então você tem que estar sempre preparado para esse tipo de captura aí. E cada equipe tem um fiscal de uma outra equipe que controla a quantidade, o tamanho de peixe, que acompanha tudo na planilha. E o fiscal da equipe Jacaré, que está fiscalizando o Jacaré, é do Chá de Boldo e é o Kleber. O Kleber tem 11 anos. Kleber, conta para a gente o que faz um fiscal, o que você precisa fazer com essa prancheta aí? É, eu preciso marcar os peixes que os pescadores pegam e ver se a medida está certa. É, e já teve alguém aí que tentou aumentar um pouquinho o tamanho do peixe? Não. Ainda não? Não. E você sabe pescar também, Kleber? Sei. É? E o ano que vem você vai estar pescando ou vai estar controlando? Não sei ainda, não sei, eu quero pescar, né? Legal. Valeu, Kleber. E aqui nós estamos com o Clube Brasa de Pesca, campeão entre as equipes federadas da Confederação Brasileira. Vamos conversar aqui com o Jorge. Jorge, o que foi mais importante nessa conquista do Clube Brasa de Pesca? Olha, uma das coisas mais importantes foi ter isca boa e bons pescadores, né? Que na nossa equipe tem excelentes pescadores. Falei desse tipo de prova, de entrar na água, entendeu? Vocês têm algum tipo de treinamento antes de vir para um torneio? Normalmente, normalmente os pescadores aqui, todos eles pescam na praia onde eles têm casa. Então a gente já está acostumado a pescar nesse tipo de praia. Então esse tipo de pescaria já é cotidiano nosso. Música E não foi só dentro do mar que o Jacaré ganhou prêmios. A cozinha da equipe também foi premiada, continuou em primeiro lugar, empatado com a Aramaçana. Está aqui alguns representantes da equipe que fez o prato vencedor, o Batista. Batista, como é que foi que você pensou esse prato, a concepção do prato até chegar a esse título? Olha, eu gostaria de agradecer o pessoal da NET que está aqui fazendo essa cobertura maravilhosa, sabe? E junto com a presidência do Aramaçã também. E olha, não é só eu, é toda a nossa equipe da cozinha. Que estava todo mundo, é Betoca, é Toninho fez rolando, todo mundo. E desculpa, eu não vou falar todo mundo, senão eu posso esquecer de alguém, vai ficar até chato. Então hoje eu estou muito, sabe, gratificado pelo trabalho que nós fizemos. Que a nossa maior preocupação era servir os nossos amigos, servir bem. Então nós fizemos a galinhada do Jacaré, que foi, graças a Deus, muito bem. Sabe, aceitem, o pessoal adorou e chegamos nesse prêmio, que para mim é muito gratificante. Não só para mim, como para toda a nossa equipe, Jacaré, como a equipe da cozinha também. Obrigado por tudo. É Jacaré! É Jacaré! É Jacaré! É Jacaré! Sonora com... Sonora com... Eu moro no país tropical Aponsolado com Deus